Uma sugestão para quem ainda não tem programa para esse fim de semana é ir ao cinema. Algumas salas de Goiânia e Aparecida estão com ingressos a 10 reais. A promoção é para comemorar a Semana do Cinema. Até a pipoca e o refrigerante estão mais baratos. Mônica Novaes. Quando soube da novidade, a Flávia já correu para o cinema mais próximo. Eu estava na academia aqui perto, pensei, eu vou lá e já assisto uma sessão hoje. Vai assistir o que hoje? A Orfã. É o que? Filme de terror? É terror. Bem aguardado esse filme. As amigas Milena e Narla também se empolgaram com a promoção. Afinal, não é sempre que se pode ir ao cinema pagando apenas 10 reais pela entrada. Nós que somos jovens, a gente adora essas coisas de promoção. Para comemorar a Semana do Cinema, do dia 15 ao dia 21 de setembro, a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, a Fenec, lançou a promoção. E diversas salas de cinemas da capital e a Aparecida de Goiânia baixaram o preço dos bilhetes. Somente 10 reais. Não importa o filme, a sessão, o horário, nem a idade do consumidor. E o melhor, também tem promoção no preço da pipoca e do refrigerante. É uma pipoca grande e dois refrigerantes por R$ 29,90. Então nunca foi tão barato é o cinema? Não. Aqui neste cinema estão em cartaz 10 filmes em 6 salas. São filmes infantis, de terror, suspense, românticos, tem para todos os gostos e faixas etárias. E a expectativa é receber até 2 mil pessoas por dia, em média, em função do precinho camarada. A Milena dá a dica. Vai aproveitar para ver tudo o que estiver em cartaz nesses próximos dias. Eu pretendo vir todos os dias. Pretendo, não sei se vou. É uma dica, né? Tentar diminuir o preço para aumentar a quantidade de pessoas que frequentam o cinema. Formar novos. Se os cinemas não formarem novos espectadores, né? Corre o risco de perder espaço para os streams aí. Então é que isso abaixa o preço, criar atrativos para que a pessoa possa ir aos cinemas.